E aí galera tudo bem com vocês aqui é o Luan Gamers vou fazer agora o unboxing do meu monitor ultra-wide 21 por 9 da LG de 25 polegadas galera agora sim agora sim eu comprei na cabum custou aí por volta de 800 reais eu dei aquela parcelada no cartão galera esse monitor ele ele tem aí o modo games on screen control screen split sRGB acima de 99% e também tem IPS esse monitor galera é muito bom porque ele é exclusivo para jogos né quem gosta aí de jogar uma boa qualidade gráfica depende também da sua placa de vídeo né mas tendo um monitor também bom isso faz muita diferença vambora abrir então partiu vambora vamo lá aqui é assim galera não passa de mágica vou abrir a caixa vamos lá vamos lá vamos lá aqui galera vamos ver o que que vem aqui na caixa né olha aqui tá propaganda aqui da LG tá vindo aí eu não sei se a base né ou o pé a gente a gente colocar o monitor tranquilão vou botar ele aqui de lado produção produção não tá aqui eu vou botar aqui eu vou botar aqui ó galera um saco aqui ó e aqui tá o cd de instalação cd de instalação para instalar no pc a gente poder usar aí algumas ferramentas né deixa eu ver que mais tem aqui aqui ó aqui é o manual guia de manuseio aqui tá o manual outro manual aqui também aqui veio o suporte né acho que é o suporte né acho que é assim que se fala pra gente colocar o monitor o que que veio o cabo hdmi ó tá fechado aqui tá bom galera o cabo hdmi não precisa tirar do plástico todo mundo já sabe já E aqui A fonte Eu vou tirar aqui da sacola Para vocês verem Muito bem galera, aqui está A tomada Para a gente ligar E aqui é o pé O pé não, o suporte E aqui está o cabo HDMI Simplesão Para a gente ligar Muito bem, vamos agora tirar o monitor Vamos lá então Vamos embora Beleza galera, vamos tirar aqui Eita ferra Vamos tirar aqui o monitor Vamos lá Já volto já já galera Pronto galera Aqui está o monitor Eu tive que tirar da caixa Para tirar o monitor com uma mão não dá certo Aqui está o monitor Ele é bem grande galera Ele é bem fino aqui nas bordas Monitor bonito Aqui ó Aqui tem um botãozinho Para a gente mudar as paradas O menu né Vamos estar olhando aqui atrás dele Deixa eu ver se eu consigo Vamos levantar aqui Caraca Com uma mão só É doideira Galera eu vou tirar aqui os plásticos Aqui Para a gente poder dar uma olhada legal Caraca velho Tirei aqui os plásticos Aqui está galera Tem duas entradas HDMI Beleza Ali tem uma entrada Para ligar a fonte E o fone de ouvido Que é esse Esse negocinho verdinho Aí Beleza galera O monitor muito bacana Fininho Fininho Eu vou estar agora Vou montar ali Para vocês verem ele montado Aqui no setup Vamos lá então Parte Galera Essa é a minha televisão De 32 polegadas Que eu estava usando Para fazer aqui as lives Essa televisão é de 32 polegadas Agora eu vou colocar Eu vou colocar O monitor De 25 polegadas O ultra wide Agora Eu vou tirar Essa televisão De 32 E vou colocar O monitor Agora Vamos lá Partiu Bora E é isso aí Galera Olha Acabei de montar aqui O monitor Da LG 25 polegadas Ultra wide Está aqui galera O monitor já montado A qualidade Gráfica disso Galera Extraordinária Está aqui Assim Agora Os ícones Ficam tudo Pequenininho Agora No monitor Fica bem Pequenininho Bem pequenininho Bom Galera Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui Vou mostrar Aqui para vocês Aqui A finura Que é Ele vem fininho Aqui embaixo Tem um botão Aqui embaixo Para a gente Ih rapaz Tá aparecendo Um negócio Aqui Dá para a gente Dar uma ajustada Aqui Deixa eu ver Aqui Vamos aqui Modo de imagens Ó Tem personalizado Leitura E ficou um pouco Escuro Foto Deu uma clareada Vamos lá Cinema FPS 1 FPS 2 RTS E Personalizado Para jogos Eu prefiro Vou lá De cima Que eu acho Que é Aqui Ó Lá em cima Assim Tá bem Lento Esse menu Aqui Tem várias Coisas Tem menu Menu de entrada Ih O que eu fiz Eu desliguei Eu desliguei Pronto Galera Vamos ver Aqui agora Como é Que é Vamos fazer um teste Agora Nesse monitor Com jogos Vou testar O Elotrux Simulator 2 E vou testar Também O Forza Horizon 3 Vamos lá Então Bora para os Testes dos jogos Vamos ver se fica Legal Bora Partiu Faz que burro Que burro Que burro Vamos tirar Aqui os plásticos Ansiedade Desculpa Galera Ansiedade Tá aí Black Piano Bonitinho E o da tela Também Dá para a gente Tirar Também Aqui Cara Não dá para tirar Aqui Tirar Eita Tá aqui O plástico Naquela Eu quero Sem Não vou Ficar usando Com plástico Porra Nenhum Galera Vamos então Testar os jogos Vamos lá Partiu Vambora Galera Galera O Ero Truque Tô vendo aqui O Ero Truque Cara A imagem ficou Muito legal Mano A imagem Ficou demais O Ero Truque Aqui na tela Outro Wide Mano Porra Ficou uma qualidade Muito bacana Muito bacana Deixa eu Me ajeitar aqui Para o caminhão Andar Aqui Galera Ficou legal Ficou muito bacana Deixa eu Só mudar Aqui Dentro Aqui Do Caminhão Deixa eu Vê aqui Rapidinho Vamos lá Tô dando Beleza Liguei aqui Cara Ficou Bem Da hora Ficou muito legal Tendo para vocês Aqui mais ou menos Ficou muito legal Galera Ficou muito bom Né Ficou bem 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 Grande Foi bem legal Tamanho Vocês estão vendo Aí O Ero Truque Simulator Deixa eu mudar Aqui A câmera Aqui Desculpa Aí Que o pessoal Falando alto Aqui A qualidade Ficou bem legal Pessoal Muito bom Muito bom Muito bom Agora Vamos testar Agora Forza Horizon 3 Vamos lá Então Forza Horizon Partiu Galera Vamos lá E é isso aí Galera Agora Eu estou aqui Com Forza Horizon 3 No monitor Ultra Wide Da LG De 5 polegadas Tá aí Galera A qualidade Só até 1920 Por 1080 Beleza Beleza galera Então tá aí Esse foi o unboxing E teste Do monitor LG Mas calma aí Vou mostrar Agora pra vocês Como é que fica A internet O Facebook Também Eu preciso mostrar Galera Eu tenho que mostrar Pra vocês Vamos lá Então Vamos lá Esse é o Forza Horizon 3 Hot Wheels Vamos lá Galera Galera Eu estou aqui Agora No YouTube Agora Estou aqui No meu canal Vocês estão vendo Que fica Esses dois lados Aqui E fica Com certeza Um grande espaço Vamos ver se eu consigo Aumentar aqui Tá aí Esse é um vídeo Do meu canal Fica aqui Uma Uma barra preta Dos lados Tá gravado Esse vídeo Foi gravado A 1080p A maioria dos vídeos Do YouTube Vai ser sempre assim Vai ficar sempre Esse espaço Aqui Essa tarde É preta Aqui Vamos lá Aqui O Facebook Opa Tem um papo Aqui Com a mulherzinha Mulherzinha Aqui Galera No Facebook Também Fica Esse espaço Grande Também Do lado Aqui Um do outro Aqui Fica um grande espaço Galera Vou ficando por aqui Muito obrigado A você que assistiu A esse Wormboxing Se inscreva no meu canal Você que ainda não é inscrito Deixa o like Deixa aí o teu comentário Se você gostou desse monitor Se você pretende comprar Deixa o seu comentário aí Galera Um forte abraço Para vocês E até a próxima Aqui no canal Do Luan Gamer Valeu galera Tamo junto Um abraço Tchau 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 Tchau